Fala galera, aqui é o Claudio do canal Seroblinux Games Esse é o Titanfall 2 e eu tô jogando ele pela Origin Pois é, eu comprei ele pela Origin porque eu gostava muito desse jogo antigamente, quando ele foi lançado O primeiro, né? O Titanfall 1, em 2013 da vida, não me lembro qual foi o ano não E aí eu vi muito barato lá na EA, né? Aí eu comprei Só pra jogar pelo menos o modo história mesmo e tal Eu já joguei o modo história, fiquei ainda fazendo outras coisas no modo história pra ver se eu conseguia manter um pouquinho mais de gameplay e tal Não, não dá, realmente o modo história é bem pequenininho mesmo Mas é muito legal, é interessante a história, gostei Sendo que, poxa, tem o modo online, né? E esse jogo voltou a bombar bastante, agora ele foi lançado pela EA Na Steam, né? Não sei se o pessoal já tá sabendo, ele foi lançado na Steam Então, um valor um pouquinho maior do que eu paguei, mesmo na promoção Tá com um valor um pouquinho maior do que eu paguei na Origin Tá em torno de R$29,00 e pouco, quase R$30,00, né? Eu paguei na época, não me lembro se foi R$11,00 ou foi R$18,00? Eu acho que foi R$11,00 Acho que R$18,00 foi o Beto of Duty que eu paguei Não, melhor, só sei que foi um valor assim que deu pra eu pagar na época E agora, essa tela que vocês estão vendo, né? Essas imagens que vocês estão vendo, é o modo online que eu gravei E detalhe, né? Eu não conseguia jogar o modo online pela Origin até essa data Porque eu tinha tentado entrar no modo online e simplesmente não entrava Não entrava no modo online Fiquei, sei lá, 500 horas tentando entrar no modo online e não entrava Eu falei, ah, quer saber? Deixa pra lá Já joguei o modo história Vou desinstalar No dia que eu sentir saudade Eu volto a jogar o modo história, né? Mas aí, o que acontece? Agora, ele também está entrando no modo online no Linux Pois é Eu estou usando o Ubuntu 20.04 Nesse momento Uma placa RX 480 Processador Ryzen 5 1600 6 core, 12 threads Beleza E aí, cara? Está rodando maravilhosamente Eu estou gostando muito Eu consigo eliminar inimigos Vocês estão vendo, né? Eu ainda não sei jogar muito bem ainda Eu tenho que treinar mais um pouquinho Eu tenho que treinar mais um pouquinho Não, eu tenho que voltar a treinar Porque eu não me lembro mais como é que eu jogo Então, eu só sei aquela coisa básica, né? Mirar e atirar e tal E jogar com os titãs, né? Inclusive Jogar com os titãs, né? É legal também Porque você desliza para um lado e para o outro Eu sou da tiro Você só não pula, né? Ah, moleque! Lançamento de titãs Ajudei o amiguinho Então, galera, eu vou deixar vocês agora com a gameplay até o final O modo online Estou jogando com outros camaradas aí A gente está quase ganhando Para você ver O titã está pronto Eu já coloquei ele para descer aí Peguei Pronto Agora eu posso subir nele Eu gosto desse titã mais magrinho Porque ele tem capacidade de deslizar mais rápido Só que eu tenho que treinar mais um pouquinho Ainda não estou muito bom Então, valeu! Fiquem na paz! Grande abraço! Até o próximo vídeo! Devo trazer mais Titanfall 2 online aí, tá? De repente, a gente faz algumas coisas lá na Twitch E traz para cá depois que o vídeo não estiver mais disponível lá Beleza? Então, valeu! Grande abraço! Até mais! Até mais! Até mais! Até mais! Até mais! Tem alguém do setor! Alguém! Continue em frente! Não dá para deixar ele libertar, hein, gente? Tchau! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.